Olá pessoal, funcionários de escola e professores aposentados estão na rua porque o governo Leite retirou direitos fundamentais dessas categorias. Primeiro, acabou com o direito das pessoas terem um IP saúde digno. Segundo, acabou com o plano de carreira do magistério. Quem está mais tempo trabalhando, se porventura tem reposição, ganha uma micharia ou praticamente nada. E outra coisa muito grave, começou a cobrar de quem pagou uma vida inteira pela Previdência depois de aposentado. Se tem dinheiro hoje sobrando no Caixa Gaúcho, é porque achacou quem se dedicou uma vida inteira a educar dentro das escolas estaduais. Vamos acabar com essa vergonha. Vamos votar no Edgar Preto, governador, no Olívio, senador, no nosso presidente Lula e Jefferson Fernandes, 1320, para deputado estadual.